Música Agora eu vou conversar com as autoridades máximas do carnaval aqui de Porto Alegre E vou pedir licença para entrevistar e para conversar com o nosso amigo de muitos anos, de muitos anos mesmo Para mim, na minha opinião, eu já disse isso em outras vezes, um dos maiores raimomos de Porto Alegre Boa noite Boa noite, obrigado pelos elogios Na verdade a gente procura fazer um trabalho legal de acordo com o nível do carnaval da nossa cidade Que a cada ano cresce, hoje por exemplo, grupo intermediário com escolas que tranquilamente poderiam ter se apresentado no grupo especial Tanto a nível de alegoria, quanto a nível de fantasias Eu estou encantado com tudo isso que eu estou vendo aqui no Porto Cegos Fica por aqui que você vai se divertir O CKTV é carnaval 2015 O CKTV é carnaval 2015 O CKTV é carnaval 2015 O CKTV é carnaval 2015